Bom dia, bom dia, galerinha do blog Nove Eixos, domingão aqui na garagem, eu mais um pessoal, uns colegas de trabalho, fazendo um ranguinho aí, ali a guaritazinha do Vigia, a moto dele, eu venho ele já afilando com as cadeirinhas pra comer uma comidinha já lá junto com nós no 0800. Hoje tudo fechadão, restaurante fechado, escritório fechado, aí a gente faz um rangu ali, todo mundo junto. Aqui os caminhões que passaram o final de semana, aqui, esses aqui, esse aqui vai descarregar lá amanhã, aquele granuleiro lá de trás vai descarregar lá também comigo, esse aqui tá aqui já tá vazio, esse dali é o que eu trabalho, já tá pronto lá viu velho? Já? Pode chegar lá. Tá bom, fazendo um videozinho aqui, já já eu vou lá, essa aqui é a maquinazinha que eu trabalho, tá aqui esperando também pra amanhã a gente ir lá descarregar, se Deus quiser ir lá de querer, amanhã a gente fica vazio. Então é isso pessoal, vou lá agora mostrar o pessoalzinho lá. Botando sapatinha, meinha, pra não sujar os pezinhos com a terra vermelha, né malandro? Pra puar a caquinha é grande. É. É. Aí nós fomos reunindo pra fazer toda, cada um levou um pouco de coisa, né? E fomos fazendo a comida tudo aqui no caminhão de um só, tudo caminhão do seu Carlinho. Seu Carlinho é meu amigão, meu amigão foi eu que botei ele na empresa aqui. Meu amigão de rocha, meu irmão camarada. E ele trabalha nesse aqui, seu Carlinho. Ciscânia, 440, descarregou ontem, tá vazio, chegou hoje aqui na garagem. E aqui tá a galera reunida. O maior inimigo dele é o sol. Esse que tá conversando aí, o seu Carlinho. Aquele último lá, você já conhece, o Detroit. Esse aqui, esse aqui é o seu Carlinho, meu amigão. Esse aqui é o Detroit que você já conhece, essa figura. Esse aqui é uma lenda viva. Inspetor Mandela. Inspetor Mandela. 164 quilos de emoção, olha só. Cura adrenalina. Esse aqui é o nosso mecânico-chefe. Chefe de oficina nosso. Mineiro. Mineiro. O Wagner. Comeu uma cajuína estragada ali, tá meio ruim. Mas amanhã ele tá bom. Esse aqui. Amanhã ele tá firme, que nem o Falante no banhado. Esse ali é o nosso guarda. Esse aqui é o nosso vigia. Olha só o bombadão aí, ó. Só músculo, só músculo pra todo lado. Tá faltando ferro aqui. Esse é o Carlinho. Meu amigão. E aqui é eu, né? E aqui é eu. Fui pegar o suco. Beleza? É isso, pessoal. Agora nós vamos bater um ranguinho aqui, ó. Vai ter hoje pra... Uma costelinha frita. Aqui um feijãozinho, né? Feijãozinho da hora. Aqui uma... Uma costelinha com batata. Arroz, arroz. Arrozzinho que o Detroit fez. Faço expert de fazer arroz. Cozinha grão por grão pra ficar tudo sozinho. É, olha aí, olha aí. E aqui uma saladinha de tomate. Aqui um suco, que eles dizem que a gente tem que tomar só o suco. Arda, arda 32. É, arda 32. Esse aqui é o nosso arda 32. É isso. Galera da Roda Norte. Uma confraternizaçãozinha aqui no domingão. Bom dia, pessoal. Tudo de bom.